Muito bom dia, companheiras e companheiros. Em nome da Confederação Sindical dos Países da Língua Portuguesa, CSPLP, quero cumprimentar os dirigentes da Confederação Intersindical Galega, os delegados ao Congresso e a todos os convidados nacionais e internacionais. Saudar os congressistas pelo oitavo congresso e agradecer a SIGA pelo convite formulado às centrais sindicais da CSPLP. Companheiras e companheiros, vivemos hoje num momento de luta global provocada pela Covid-19 que trouxe à ribalta a fragilidade do sistema de proteção social no mundo, em particular nos países africanos. A África, por ser um continente em desenvolvimento, os seus trabalhadores encontram-se desprotegidos pelo sistema de proteção social, uma vez que os governos não cumprem, não respeitam os princípios e regras que norteiam a implementação cabal do sistema. As centrais sindicais da CSPLP não podiam ficar indiferentes face à precariedade dos trabalhadores e todos, sem exceção, lançaram mão às diferentes formas de luta com vista a exigir dos governos o cumprimento das suas responsabilidades legais de modo a promover o bem-estar do povo, em particular dos trabalhadores. Vamos aqui apresentar o exemplo de três países africanos aqui presentes. A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, a UNTG, desde janeiro deste ano até a presente data, tem decretado sucessivas greves contra salários em atraso, aumento de impostos, criação de novas taxas que provocam um aumento de custo de vida dos produtos de primeira necessidade, diminuindo assim o poder de compra dos trabalhadores da Guiné-Bissau. Outro sofrimento causado aos trabalhadores da Guiné-Bissau são os subsídios milionários implementados pelo governo aos seus dirigentes em detrimento da promoção de políticas públicas. Companheiros, Cabo Verde, meu país, pequeno, arquipelágico, constituído por dez ilhas, no meio do Oceano Atlântico, a 500 quilómetros da costa africana, também não foge à regra, ou seja, tem gerido mal a proteção social, que é politizada, prejudicando os direitos e interesses legítimos dos contribuintes do sistema. O governo, ao invés de utilizar os recursos recebidos dos parceiros internacionais, ajudando e protegendo os que mais necessitam vítimas da Covid, priorizou outras despesas alheias à problemática da pandemia. Em suma, todos os trabalhadores dos países da CSPLP enfrentam dificuldades devido à precariedade laboral. Salário precário, aumento da taxa do desemprego, diminuição do poder de compra, aumento do índice migratório, de entre outros. No caso particular de Moçambique, também aqui presente, além da pandemia da Covid, do Covid-19, o país enfrenta o terrorismo islâmico na província nortenha de Cabo Delgado. Região rica em reservas de gás e petróleo, onde estava em curso o arranque do projeto da construção do LNG e o início da sua exploração. Infelizmente, esse projeto encontrou dificuldades devido às ações terroristas que provocaram um drama social de deslocamento de cerca de 800 mil pessoas dessa zona, fugindo às atrocidades do terrorismo, assim como impediu o emprego de 24 mil postos de trabalho. Companheiras e companheiros, hoje o momento é de luta, mas também de solidariedade intersindical, tendo em conta o flagelo enfrentado. Aproveito em nome da CSPLP para agradecer a maravilhosa e calorosa recepção que recebemos da parte de todo o pessoal da Confederação Intersindical da Galiza e desejamos um bom congresso a todos. A luta continua, a vitória é certa. Aplausos